Como eu estava dizendo, a minha parte de plano já foi cumprida. O cientista está morto, a polícia não nos confia que estamos com o robô, tudo nos conforma. O cientista está morto, o cientista está morto, o cientista está morto. A polícia entregou à imprensa novas informações sobre os prejuízos que o robô está causando à cidade. O Jornal da Barra convoca agora a correspondente Andréa Veja Flor para esta reportagem inédita. A destruição foi total. Um robô passou neste bairro residencial matando crianças e adultos. A maior catástrofe já vista. Dê uma olhada no que restou. A situação está crítica já. A cidade está sendo destruída pelo robô. Um número de mortos é muito grande? Olha, já passa os 800 vítimas. Que providências vão tomar? Eu não sei se reuniu aqui justamente para resolver isso, tá? A gente está precisando de apoio, armamento bélico. Não é assim? Porque as armas normais não estão dando mais de jeito nenhum. O robô está se dirigindo para o sul da cidade. Vou tentar o DT no portão. Tá, pode ajeitar e descansar um pouco. Espero que ele tenha essa mídia de resistência quando tem que perguntar as bazucas. Ele está meio ruim de coordenação, hein? Não, não. Ele está programado para destruir tudo o que vem na frente. Muito violento, hein? Oi, Celso. Sim. As bazas já chegaram. Estão prontos para o uso. Perfeito. Oh, é só que ela não se achara. Oh! Não, 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 não. E agora, Sr. Prefeito? Esgotou o nosso recurso. Eu não tenho mais ideia nenhuma para destruir esse robô. A nossa solução é usar bombas de 40 litros de TNT que nós temos armazenados no armazém. E só isso pode destruir o robô. Depois de todas as bazucas que nós usamos não funcionaram. Mas isso não pode ser perigoso? Não, elas têm uma escala menor de destruição e não vão afetar as outras residências local que estão em volta. Só o robô é que vai ser destruído. Que foi o último maior que foi visto o robô, hein? Você vai lá e fica escondido e pega o robô, tá legal? Tá legal. Não, 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 não A nossa correspondente, Andréa Vejaflor. Em um notável esforço de reportagem, o robô é surpreendido em uma de suas caminhadas assassinas. O Jornal da Barra registra as primeiras imagens do robô em ação. Meu Deus! O que está acontecendo? Ela está morta! Quem é esse aí? Isso aqui é Ivanovitch, de OneBlock. Bom, mas é o seguinte, eu tenho um robô já que está funcionando no meu balcão. Um robô. Ele vai massacrar o Tarkus, eu quero usar o robô contra o Tarkus. Nós já tratamos tudo aqui, eu e o prefeito. Só faltam alguns, uns últimos ajustes a fazer no robô. Chefe, o que está acontecendo, chefe? Olha aí! Parece que ele foi atendido. É no visor. Não, visor dele nesse time. O que pode acontecer é uma transmissão de uma das vezes. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não sei. Não sei o que está acontecendo. Tenta localizar aí para onde ele está agora. É, eu não sei, eu acho que deve ter ido para a próxima. Localiza, vem sentar perto da tua comissão, vê onde ele está. Você vai ter que ir em programa de localização. Você está vindo para casa, eu te cumpri logo. Pior suas intenções, ele. Aí. Que isso, tá? Que isso? Vai! Vai! Vai, 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 vai. É, eu fiz ele. A insegurança provocada pelo robô assassino já atinge níveis inauditos. O prefeito Otto Genkiel acaba de tomar a providência de convocar as forças federais. Vocês tem que cercar o robô. É, pra isso vocês tem que levar uns cerca de uns 500 homens. Vindo da capital, tá? Porque na cidade só tem uns seis. Morreram todos. Sr. Prefeito, Sr. Prefeito. Nossos contatos acabaram de realizar que o robô está lá no plano. Pega aquele lado lá no bosque. Acho melhor você fazer alguma coisa agora senão ele pode decidir voltar pra cá e acabar com a destruição. Ó, dirijam as trocas para o bosque. Eu também estarei lá pessoalmente, ok? Está bem. Tá, o negócio é o seguinte. Então vamos nos dispersar, alegre. Você viu? Fica com a basura. É melhor vir, ó. Eu me cuido de ficar isso aqui, ó. Ó, você vai pra direita. Ok? Ó, eu vou ficar por aqui. Tudo bem. Já vou ir. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa? Qualquer coisa? Você! Não! Não! Ele está vivo! Está se mexendo! Ele está vivo! Está se mexendo? Não! Não! Obrigado.